YES. . Oia! Oia, oia pessoal. Aqui é o Martinash. Para mais um vídeo. E deixemos ver se está a gravar. Bem, vamos lá, estou aqui a continuar. Aqui no nosso Vice City, não é. Já sabem como é que é? Errar este cachê? Olha, olha, olha! Tá maluca! Senhora agente, não fiz nada, senhora agente! Opa, senhora agente, não passa nada disso! Meu, tu estás sempre a ir para o meu lado porquê? Não, eu não sei. Sai da frente, meu! Sai da frente, Zé! Sai! Sai! Isso! Lindo! Lindo! Soberbo! Maravilhoso! Porra! Olha aí, olha aí, Matinas! Ai, cara, se vai aos postos vai tudo! Eu não gosto muito desta estrada, mas... Uma beca lixada! E a mão! O homem passa sempre grandes razias, não é? Oh porra! Oh porra! Oh porra! Oh porra! Oh porra! Oh porra! Foi sem querer! Foi sem querer, mas eu não fiz por um mal! Oh porra! Oh porra! Então, não entras aqui? Oh os gajos não querem entrar aqui! Ai não malandros! Aqui não entram pois! Ah bem, já sabia disto. Não é? O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo aqui, meu? O que está acontecendo aqui, meu? O que está acontecendo aqui? Eu não sei, eu sempre gostava. Quinten Vance. Você não quer ver, Vance? Ei, eu tenho mais de isso na escola. Vance Vance. Ok, estamos quase lá. Nós vamos fazer um pouco de batalha. Eu vou tirar as minicolhas. Ai, Jesus, espirado. Espirado, mas não espirei. Aqui. E... Caramba! Isso é uma batalha! Vamos tirar as minicolhas! Vamos tirar as minicolhas! Jesus! Eu não vou tirar as minicolhas! Não vou tirar as minicolhas! Que isso é uma batalha! E aí, eu não vou tirar as minicolhas! Jesus! Eu não vou tirar as minicolhas! Eu já estou teindo agora! Um que... Vamos tirar as minicolhas! Pensei. Um... Um. Um... Um... O que é que eles estão a fazer? Tome-os! Caraças! Caraças! Também nada deles aqui, hein? Caraças! 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 Ok! Você está em seu lado daqui! Não tem problema! O que é? O que é? Vamos, apoque-o. O que é? Passa-o! Mas é onde meu? Mas eu não estou a morrer. Olha, é o lado de cima. Já foste? Bora, bora, apanha-me Zé, apanha-me, apanha-me! Pronto, já está. GG. Mais uma missão, mais uma missão, vamo lá! Ei, desculpe! Mais uma missão, mais uma missão, vamos lá! Não, não é? Boa, veja o que você está pôvendo essa coisa. Não mais pijão, amaca, hein, tchau? Acho que não. Você está certo. Agora, escutem. Você conhece quem é o barco mais rápido na estrada? Não, não. Eu! E eu queria dizer assim. Cada pescação de aqui tem um sonho, um barco mais rápido. um barco mais rápido. O rumo tem que o barco mais rápido. Um barco mais rápido. Um barco mais rápido. Um barco mais rápido. E, Tommy, eu quero esse barco mais rápido. Ah, eu pensei que eu tinha você! Onde você veio? Pijão! Pijão! Eu acho que os prisiones estão de volta. What the fuck? Agora quero um barco. Oh, Jesus! Este gajo é maluco. Agora quero um barco este gajo. Agora quero um barco este gajo. Não queres mais nada. Não, não queres mais nada, tu. Queres logo é as coisas assim. Eeeh, matem-nos. Olha, se isto fosse uma máfia, estava bom. Ou seja, eu agora tenho que ir por aquele lado, não é? Ou não? Deixa-me agora ver para onde é que é o mapa. Mapa... Eeeh, pá! Está bonito isto, está. Estás a ir bem. Epa, aí que tens que ir. Ui! Estás a passar as portagens? Ou não? Pessoal, peço desculpa, ok? Só que o gajo está doente. É assim. Que é? É isso mesmo. A gente consegue... É isso mesmo. Falei a switch. Falei a switch. Falei a switch. Falei a switch. 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 Mais algum? Bora! Ui! Police! Fonics, meu! Tem que ir para onde, Zé? Tem que ir para onde, pá? Ah, tem que ir para ali! Merda! O que é isto aqui, meu? Estou segundo na hora e... Estou voltando! Ora, bora, 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 bora! Come on, Martinez! Tu can't do it! Just do it! Olha a policia, foda! Sério, mano! Pessoa, nem que tu não vais subir o barco? Não estás a brincar, nem? Não vai! Não vai, rebeto! Missão passada! Estás parvo, ok? Estás aqui assim, estás no seu tempo, ok? Vocês não fazem nada, está ali, pu... What the fuck? Ai... O que é que estes gajos estão aqui a fazer, bro? Olha o que você é! Tommy, sou eu, Colonel Coté. Olha, senhor, eu acredito que você é um homem que consegue fazer as coisas. Por favor, me ajuda. Você pode me encontrar no botão, hein? Não virem perto de mim de novo! Você não faz nada com esses gajos ali. Espera! Você não faz nada com eles ali. Se não fazem nada com esses gajos ali. Isso é negócio de cães, senhor! O caixa não veio para aqui. Estou com medo. Vou ter que limpar o sarampo. Responde-se a DEM-71, etc. É do outro. Não vou dizer a qualquer outra coisa. Vou ter que limpar o sarampo. Está certo. O que é que vens para aqui? Para o bailão. Onde é que isto é para correr aqui? Ai Jesus, matem isto. Onde é que é para correr aqui? Alguém me explica o que é para correr? Ou vais por um labirinto agora? É bem, é bem, matem-nos. Mete-me num labirinto. Pode ser que depois... Eu vou ter que cair. Vamos ter que recuperar ele. Oh, com caracis. Mas... Como é que eu vou achar por ali? Não sabes? Como é que eu saio daqui? Tem que sair para o labirinto. Não acredito que ele esteja para o labirinto. Olha. Uma sniper, tá bom. Tem saída ali. Opa, e os labirintos. Saída? É, saída assim. Fuuu, o que é isto? Você está no foot? No foot, sim. Qual é o teu problema? Não, não, não. Não, não, não. Certo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ai, caras, fiquei mais alento, zé. O que é aquilo? Só que ia me dar vida, fiquei mais alento. Ai, amor, não deve estar tudo de furo. Estou drogado, estou de furo. Estou de cacimbado, zé. Wtf? Vai de lá ver o que vai acontecer aqui. Estou drogadou? Estou drogadou, zé. Estou drogadou? Estou drogadou, zé. Estou drogadou? Estou drogadou? Estou drogadou? Estou drogadou! Estou drogadou meu favorito El Budo, é isto. O que posso fazer? Provavelmente não puxadou. O que?! Caralho! Não importa. Eu posso comprar 100 mais. Agora, Tommy. Cada mês, um freelancer saiba em Vice City e morre seu trabalho. Ele vende seu carro para o primeiro barco. Eu quero que você pegue o carro de velocidade e pegue todos os outros shitheads nisso. Então você traz o carro aqui. Ok? Deixe-me pensar. Eu pensei que eu poderia usar um anjo guardião. Eu estou dizendo que você precisa me deixar lá, meu cara. Agora você pode me ensinar toda essa linda e difícil. Mas eu sei que um dia eu vou salvar sua assa e você provavelmente não vai querer me beijar. Waco. eu acho que vou fazer essa lida. Eu vou fazer esse jogo. Eu vou fazer essa lida. Isso é um jogo. Eu gosto de fazer essa lida. Eu gosto de fazer isso. Uff! O gajo nem cai, meu! Que espetar! Ai, obrigado, meu! Olha, foi ao fundo! Foste ao fundo, foste ao fundo! Já foste! Opa, mais dois aqui! Come on, Matinas! Come on! Opa! Sim, meu amigo! GG! Cuidado, eles estão vindo de todos os lados! Temos eles! Vamos para a dança o máximo que você pode! Come on! Come on! Come on! Sleep com o peixe! A primeira? Mais alguma? Não! Não! Tá! Tô! Não! Triste para a direita! Ah, vai! Ah, que caralho! Explode! Onyx! A brinca com isto! Estava-me à espera! Aquele helicóptero ali! Oh, como que era isso? Você quer algo disso? Estava-me à uma estrela! Foi o Onyx! Mining Eyes? Não! Mining Eyes é! Uh-ha! É isso mesmo, meu amigo, é isso mesmo! Boa sorte, meu amigo! Você é um verdadeiro, verdadeiro, grande LUNATIC! Bem, obrigado! Até mais, Tommy! Ok, Sr. Lance Vance Vance! Vai, pessoal, vamos entrar para casa, mas é que a gente tem que ir para casa! Ah! Treksuit, Waterfield, delivered to Jacksport, in downtown! Ah, está-se bem! Mas não temos aqui nada, vamos para casa, né? Temos que ir para casa! Ah, eu gosto que é um futebol aqui, ah! Ah, esquece bem, ah! Vives bem, tu, ah! Ah, Zé! Puxina e tal, aqui... Ah, vontade de banhada é no carro, que eu tenho que ir para casa agora! Está-se bem, né? Tranquilo! Estou-te banhada aqui no bote! Cargando a palácio! O que vocês caras têm aqui? Bem, banhada! 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 Zzzzz! Bora, 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 Martínez! Arranca! Ba-bam! 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 Bora, 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 bora... Oi, oi, oi! Agora o sinal! Excelente o sinal! Bora! Isto é GTA, meu amigo! Isto é GTA Old School! Olha, sorry! Já tenho a policia à perna! Fo-o-o-nix! É sempre a mesma história! Isto era a volta por ali, Martínez! Viras aqui, cuidado aqui com o ressalto! Exatamente! Bem, Martínez! Fo-o-o-nix! Estás a conduzir muito a bem, mano! Fo-o-o-nix! Olhei! Fo-o-o-nix, meu! Fo-o-o-nix! Isto, este caos fez de propósito, mano! O teu caos é ali, Martínez! Não sei se sabes... Estás a ver? Estás, estás! Pronto! Estás a ver! Vira ali, Martínez! Ali! Pois! Vira ali atrás! Vira-se bem! Viras aqui! Também dá! Deixe que vais para lá! Para a cena! Agora vais por aqui! Dás aqui um Drift Powerman! Bam, bam, bam! Já foste! Viste? Eita! Bruto! Estás bruto, Martínez! Ora! Tente lá o telefone, vá! Yo, Tommy! É Lance! Pronto, Lance! Oh! Nice to hear from me, Lance! Come on, man! Be cool, be cool! Estou no meio de algo! O que você quer? Nada! Só para dizer, você sabe... Olha, Tommy! Nós podemos fazer isso! Você e eu! Não tem problema! Você sabe o que eu quero? Nós vamos ter que fazer isso! Porque, de outra forma, nós vamos estarmos mortos, Lance! Estamos muito longe agora! Mas, obrigado pela chamada! Vou falar com você depois! O que eles vão fazer os dois? Hum? Não sei não! Mas, pronto! A gente logo vai ver no próximo episódio, né? Mas, vou dar aqui um savezinho, né? E despedir muito de vocês, né? Pronto! Fica por aqui! Espero que tenham gostado! Um abraço para todos e... Tchau! Tchau!